Deixa eu vir aqui pro meu banquinho, cheguei aqui no banquinho. Fez o cafezinho, demorou? Eu fiz, Hernandes, ó. Só toma cuidado pra não se queimar, tá bem quente. Tá quente mesmo, segura, segura, segura. Aí, cafezinho, bom. Tá bom, né? O café! Tá doce? Não, hoje tá bom. Tá bom? Tá bom. No ponto. Não, você é engraçado, faz bolo e faz bem feito. Faz café. Cafezinho delicioso e não arruma casamento. Não dá pra entender. Não dá pra entender. É alguma coisa contra, né? Alguma coisa, não sei. Você, sei lá, o que você fez com o Santo Antônio. Né? Jesus! Bastiguei o Santo Antônio. Provavelmente alguma coisa com o Santo Antônio que você não engrenou direito. Ah, meu Deus. Conta o caos. Fiquei sabendo que o caos é bom hoje. O caos é bom, o caos é bom. Demorou, escuta essa. Olha só. Tinha uma pessoa lá na roça, um caipira, que ele ganhou um presente da filha. A filha morava na cidade, né? E falou, ah, vou levar um presente pro meu pai. Levou. Aí ela comprou o quê? Ele ganhou um smartphone de última geração. Que chique, hein? É. De última geração pagou lá uma nota. Foi lá e deu pro pai. Foi lá e entregou pro pai. O caipira ficou feliz. Olhou aquilo. Mas não sabia muito bem como usar o tal de smartphone. Aí numa tarde de sábado, chegou um vizinho do caipira, demorou e falou assim. Viu o amigo mexendo no aparelhinho ali, mexendo no aparelhinho. Aí falou, compadre, sabe o que é isso aí na sua mão? O que é isso aí na sua mão, compadre? Ele falou, isso aqui? Aí ele estufou o peito. Estufou o peito. Isso aqui é um smartphone. Um smartphone. Repetiu umas três vezes. Smartphone. Diz que lá na cidade, compadre, todo mundo usa. Aí o vizinho do caipira faz outra pergunta. E o que é que você vai fazer com esse trem cheio de tecnologia aí, compadre? Aí o caipira respondeu. Ó, eu pra falar a verdade pra você, eu vou ficar só com o fone. O Smart eu vou dar pra minha mulher passar nas unhas. Bora! Gostei! Ah, não, mas eu gostei também. Gostei! Achei tanta piada assim. Essa foi verdade. Essa foi verdade. Você conhece o caipira? Conhece o caipira, o caipira é o seu José. Gente boa ali, ali em Mariápolis, lá perto da Amantina. Tô sabendo. Gente boa demais. Oi, gente, o melhor hora está ficando por aqui, a semana acabou. Mas já fica o convite pra que na segunda-feira, na segunda-feira, nós vamos falar de exercícios. E agora eu vou até levantar aqui. Levanta. Eu e essa moça aqui. Eu e a Demorô. Essa moça me desafiou em atividades de força, de resistência em uma academia. Quem será que vai se dar bem nesse desafio? Eu? Lógico. Eu? Lógico. Você para que eu sou eu. Sou eu. Hã? Lógico, sou eu. Eu? Pode ter certeza? Ah, tá. Eu duvido você ganhar. Eu sou atleta. Você vai levantar... Além de fazer bolo, fazer café, eu sou atleta. Que...